Pessoal, presta muito atenção nesse vídeo porque essa é a denúncia mais grave contra o MTST de Guilherme Boulos da história. O MTST excluiu militantes de uma lista de pessoas que se receberiam apartamentos e incluiu a mulher de Guilherme Boulos e cinco filhos de uma das coordenadoras do MTST. Pois é, meus amigos, fica cada vez mais claro que o MTST utiliza as pessoas como massa de manobra para fazer militância política, para defender causas, para defender partidos, para defender candidatos que essas pessoas nem sabem quem são com a falsa promessa de que no final vão entregar moradia para essas pessoas quando na realidade o que a gente está vendo na prática é que o MTST beneficiou a própria mulher do Boulos e cinco filhos de uma das lideranças do movimento. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possível e lembrando também que nós teremos o maior e melhor evento político do Brasil, o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Vai acontecer agora em novembro, o primeiro lote já está esgotado e se você quiser fazer parte dessa grande festa, desse grande festival em que nós vamos discutir o futuro do Movimento Brasil Livre e que este será, vale lembrar, o nosso último Congresso Nacional e você quiser conversar com a gente sobre os futuros e os rumos do movimento, vamos lembrar, todas as decisões importantes que nós tomamos e que definiram os rumos do MBL foram tomadas durante os nossos Congressos Nacionais e esse não vai ser diferente, aliás, vai ser diferente porque as decisões vão ser ainda mais importantes e se você quiser comprar o seu ingresso com desconto é só você utilizar o cupom KIN20. Bom, vamos lá, matéria da Folha de São Paulo. Lista do MTST com mulher de bolos e cinco filhos de líder excluiu militantes na reta final. A direção do MTST, movimento que já teve o deputado e candidato Guilherme Boulos como sua principal liderança, excluiu 61 militantes da lista de beneficiários da reta final da construção de um condomínio do Minha Casa Minha Vida em Taboão da Serra. Esses militantes firmaram o contrato de compra do imóvel em abril de 2013, dez dias antes da entrega, em dezembro do ano seguinte, assinaram documentos transferindo suas vagas para outras pessoas, a quem dizem desconhecer. Afirmam que foram orientados a assinar pelo movimento e em ao menos quatro casos não sabiam do que se tratavam os papéis, né? Ou seja, o MTST vai lá, recruta pessoas para participar de manifestações políticas. Essas pessoas acham que na realidade estão lutando pela própria moradia, quando muitas vezes estão fazendo manifestações em relação à PEC do teto, à reforma trabalhista, temas que essas pessoas nem entendem, nem sabem do porquê que elas estão na rua contra essas pautas. Fim do imposto sindical obrigatório. Várias vezes o MTST utilizou essas pessoas como massa de manobra e linha auxiliar do PT. Elas não sabem por que vão nessas manifestações, acham que é uma luta legítima por moradia. A militância acha quando é, na realidade, manipulada pela liderança. E aí o que aconteceu? Quando finalmente chegou o momento desses militantes receberem uma casa, e não é do MTST. O MTST, ao contrário do que mente Guilherme Goulos, não entrega casa para ninguém, não constrói casa de ninguém. Ele simplesmente chantageia o poder público a priorizar, nos seus programas de moradia, priorizar os militantes do movimento. Ou seja, já existe o programa habitacional da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. E esses programas habitacionais já vão atender a população. O que o MTST faz é pressionar politicamente para eles furarem a fila, e aí você dá poder para a liderança desses movimentos decidirem na lista quem recebe e quem não recebe o imóvel furando fila. Mas mesmo dentro do próprio movimento, você vê que eles retiram pessoas que finalmente falam, olha, eu passei esse tempo todo aqui obedecendo o Guilherme Goulos, indo em manifestação de PT, indo em manifestação contra inimigos dele, que eu nem conheço, que nem sei quem são. E quando finalmente chega a hora de eu receber um imóvel, e na verdade não é nem receber porque aquela pessoa vai pagar por aquilo, o imóvel está sendo subsidiado pelo governo, não há nenhuma benesse sendo dada pelo MTST, né? Ele tem o nome tirado da lista, ou quando o imóvel já está no nome dele, ele é coagido a assinar um documento, enganado a assinar um documento que transfere a propriedade da titularidade daquele imóvel, sem que essa pessoa nem saiba. Isso não sou eu que estou falando. As próprias pessoas falaram, olha, quando eu assinei tirando o imóvel do meu nome, eu não sabia o que eu estava assinando. Vocês percebem como são pobres coitados que o MTST utiliza, né? E que estão lá utilizando a camisa, a bandeira, o boné do movimento, e nem sabem o que estão fazendo lá. Você percebe a crueldade dessas pessoas que dizem defender os mais pobres, mas na realidade, assim, utilizam como escravos essas pessoas, né? Dominam essas pessoas, né? E dão ordens para essas pessoas como se elas fossem autoridades máximas da vida e da escolha pessoal de cada um desses militantes do MTST, mas a coisa ainda fica ainda pior, né? O MTST nega as acusações, diz que a substituição foi discutida com as famílias e afirma que os contratos de alienação contaram com a anuência de todos. Mas vamos lá, segundo cinco militantes ouvidos pela Folha, as exclusões da lista foram justificadas com base em presença nas atividades do movimento. Quanto menos atuante, menos pontos para ser escolhido. A troca representa um terço dos beneficiários originais listados no contrato de compra. Vocês perceberam, então? Existe um programa interno de pontos do MTST. Quanto mais você comparece, e isso já foi denunciado, lá atrás, por um vídeo do Arthur Duval. Pessoal aqui e tal. Oi, tudo bem? Você tá no acampamento aqui? Tá no acampamento aqui? É, eu tô. Por que vocês estão aqui no acampamento? Hoje nós estamos pra assinar, né? Assinar o quê? Pra assinar o... Assinar, gente. Vem, assina a nossa presença. Entendi. Essa presença, ela conta ponto no movimento? Conta. Pra que que serve essa lista? Ah, eu não entendo muito essas coisas. Você sabe qual que é a primeira faixa do Minha Casa Minha Vida? Ah, eu não entendo muito essas coisas. Que ele mostra a pessoa falando, ah, por que que você veio? Ah, eu vim pra assinar a lista, né? E era uma manifestação, salvo engano, ou contra a reforma trabalhista ou contra a PEC do Teto. Ele vai perguntar, por que que você tá aqui? Não, eu tô aqui pra assinar a lista. Mas que lista? Na lista do movimento pra eu ganhar um imóvel depois. É isso. Você vê a crueldade disso? Você utiliza as pessoas pra defender a sua posição política, pra defender as suas crenças, pra defender as suas convicções, sem que essas pessoas sequer saibam aquilo que elas estão lá defendendo, aquilo que elas estão lá lutando. Ela só quer colocar o nome dela na lista. E isso é absolutamente ilegal, isso é criminoso. Você não pode priorizar pessoas num programa habitacional, né? Com base numa lista feita por um movimento, e o critério da lista ser a participação, a assuiduidade em ação de militância política desse movimento. E mais do que isso, não tá errado só o MTST. Tá errado também o poder público que aceita essas listas. Tá errado o governo federal, tá errado o governo estadual, tá errado o governo municipal. Qualquer governo que aceita ser chantageado por movimento, como o MTST, organizações criminosas que manipulam os seus militantes e que fazem uma lista pra furar a fila de programa habitacional, tá errado, é covarde, é covarde. Você tem que enfrentar e falar não. Você vai lá, vandaliza, quebra, invade, não vai ganhar nada com isso. Não se negocia com terroristas, porque senão você incentiva que mais atos terroristas sejam cometidos. E veja só, como mostrou o UOL, a advogada Natália, esposa de Boulos, foi uma das contempladas nesse empreendimento, que tirou o nome de militantes do MTST. Ela é liderança do MTST e descumpriu regras do programa, já que nunca viveu no imóvel. A assessoria de imprensa de Boulos afirma que Natália cedeu o imóvel ao MTST logo em seguida. Olha só, primeiro, pra você receber o benefício do Minha Casa Minha Vida, você precisa morar no lugar. Você não pode utilizar, ah, vou usar o Minha Casa Minha Vida pra uma especulação imobiliária, pra construir aqui um lugar e depois alugar. Não, pra você morar. Ela vai lá, recebe o nome dela. E qual que é a defesa que a mulher do Boulos usa? Ah não, mas eu já devolvi pro movimento. Não, mas peraí, não é assim que funciona. Se você coloca a arma na cabeça de uma pessoa, assalta essa pessoa, leva o celular dessa pessoa, depois de 30 dias resolve devolver o seu celular, você continua cometendo o crime. Isso não te isenta do crime. Pode diminuir a sua pena na sua condenação final, mas o crime continua existindo. A própria desculpa é esdrúxula. Mas vamos lá, a coisa fica ainda pior. A coisa fica ainda pior. Porque existe uma líder do MTST, uma líder do MTST, que um filho e quatro filhas foram beneficiados nesse mesmo residencial. Olha só que coincidência, né? Que coincidência. Com certeza, dentro da lista do MTST, os cinco filhos de uma da liderança estariam no topo. Por que será que estavam no topo da lista, né? Tá lá, Maria Nair Gomes dos Santos, Sibeli Cristina Gomes dos Santos, Jonathan Gomes dos Santos, Ana Lúcia Gomes dos Santos e Cíntia Gomes dos Santos, que são filhos de Sueli Gomes da Silva, coordenadora de núcleo e integrante do MTST desde 2005. Cada filho recebeu um apartamento, que de acordo com os sites de venda do imóvel, são vendidos hoje por 200 a 300 mil reais. Ou seja, mais de um milhão de reais em imóveis, subsidiados com o nosso dinheiro, indo para cinco filhos de coordenadores do MTST. Vocês entenderam o quanto isso é escroto? Eles utilizam... O pior de tudo é eles apontarem o dedo na nossa cara, da gente que é de direita, e dizer que a gente odeia pobre, ou se a gente é pobre é de direita, porque a gente é burro, é alienado, é manipulado. E aí, eles utilizam descaradamente os mais pobres como um lixo, um degrau feito de lixo para eles ascenderem ao poder. Manipulam, na maior cara de pau. Se você não entendeu ainda a gravidade disso, eu estou falando de um conjunto habitacional, conjunto habitacional, Minha Casa Minha Vida, pago com dinheiro de impostos, que iria para militantes do MTST. Esses militantes foram excluídos da lista para receber esses imóveis, porque não participaram o suficiente das atividades políticas do MTST. E aí, quem recebe imóveis nesse conjunto habitacional? A mulher do Boulos e cinco filhos de uma líder do MTST, sendo esses cinco filhos acumulando mais de um milhão de reais em imóveis. Isso é luta por moradia? Ou é terrorismo? Ou é organização criminosa? É disso que a gente está falando. Do MTST de Guilherme Boulos, sistematicamente manipular pessoas mais pobres, prometendo imóveis para essas pessoas, quando na realidade, no final das contas, o imóvel vai para a mulher dele, vai para cinco filhas de uma coordenadora dele, e esses mais pobres ficam o resto da vida sendo obrigados a participar de manifestações políticas, das quais eles nem sabem quais são as pautas. É dessa maneira que a esquerda utiliza os mais pobres do nosso país. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações, e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.